E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre quanto tempo eu demoro para analisar uma partida o que é que eu preciso de colher informação para analisar e o que é que eu gasto de tempo para poder analisar uma partida de futebol ou até uma rodada completa também, beleza? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou explicar o passo a passo aqui para vocês mas antes quero pedir que vocês deixem o like, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Então vamos lá para o conteúdo, né? Quanto tempo eu demoro para analisar uma partida de futebol? Essa dúvida, essa pergunta foi uma pergunta que chegou frequentemente para mim nas minhas redes sociais e eu vou acabar respondendo aqui hoje para vocês Bem, para eu analisar uma partida, tudo começa no início do campeonato porque eu não analiso um campeonato avulsamente eu tenho as ligas que eu vou trabalhar dentro do planejamento anual que eu faço então eu já sei que eu vou cobrir Série A do Campeonato Brasileiro eu vou cobrir Série B do Campeonato Brasileiro a Série C, a Série D, as competições Sub-20, alguns estaduais Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americanas então vamos supor que eu defina essas competições para trabalhar então quando eu estiver se aproximando a Série A do Campeonato Brasileiro eu preciso fazer um estudo da competição antes da primeira rodada eu já tenho que ter uma base sobre as melhores equipes do campeonato as equipes que vão brigar por título as equipes que vão brigar por uma vaga na Libertadores Sul-Americana as equipes que vão brigar para não cair as favoritas a ser rebaixadas então eu faço todo um estudo e isso a gente faz em cima de um Power Ranking que é um ranking de força das equipes a gente nivela as equipes do campeonato e vamos supor que a depender do campeonato eu gaste uma hora e meia, duas horas para fazer esse Power Ranking analisando direto equipe a equipe jogador por jogador porque existem muitas transferências que fazem equipes que dispensam todo um elenco e se reformula de uma temporada para outra algumas contratações que são feitas mudança de cargo de treinadores também injeção financeira que acaba entrando para alguns clubes ou até alguns clubes acabam perdendo financeiro então só para elaborar esse Power Ranking eu gasto umas duas horas mais ou menos já com o meu conhecimento que eu tenho ao longo do tempo acompanhando as equipes, acompanhando jornais eu já tenho uma base eu não vou começar do zero eu já tenho uma base ali eu vou gastar umas duas horas mais ou menos então vamos supor que chega a primeira rodada eu vou analisar a rodada ali então eu vou pegar meu Power Ranking que é minha base dos times, do conhecimento que eu tenho dos times vou fazer minha precificação e a precificação é rápida 2 minutos, de 2 a 5 minutos eu faço uma precificação de um jogo depois eu vou conferir as informações que eu tenho sobre aquela partida que aí demora de uns 5 a 10 minutos para eu analisar as escalações quem são o desfalque quem é o time titular algumas informações valiosas sobre aquela partida então você coloca aí 5 minutos para precificar mais 5 minutos para colher informação 10 minutos 10 minutos mais 2 horas que eu tenho do Power Ranking que serve para todo o campeonato então é basicamente isso 10 minutos eu analiso um jogo e aí já vou para outro já vou para outro e assim vai ao longo das rodadas analisando isso eu faço na série A isso eu faço na série B na série C então tudo isso demanda tempo quando termina a rodada o trabalho não encerra por aí aí eu vou conferir aqueles lances que eu não vi de todos os jogos porque é quase que impossível você acompanhar 100% das partidas sempre ter um jogo ou outro que você acaba não acompanhando então você vai lá ver os melhores momentos ver um resumo da partida então já aí é mais 5 minutos então somando aí 25 minutos em cada jogo beleza? na verdade 15 minutos em cada jogo é isso esse é respondendo a pergunta de vocês 15 minutos eu gasto para analisar uma partida e é basicamente esse o passo a passo que eu acabo fazendo mais para frente eu vou fazer um vídeo mais detalhado compartilhando minha tela e aí eu fazendo uma análise uma precificação colhendo informação e vocês vendo na prática como é que é isso mas nesse vídeo de hoje foi mais para falar sobre o tempo gasto a demanda que a gente tem que disponibilizar para fazer uma precificação para buscar informações sobre os jogos e analisar uma rodada uma rodada tem 10 jogos então se você gasta 15 minutos por cada jogo 10 minutos por cada jogo você ali vai ter 100 minutos um pouco mais de uma hora e meia para poder fazer uma análise completa e saber de tudo o que pode acontecer naquela partida já com a precificação tudo certo com os ajustes feitos também beleza lembrando que essa análise não é feita tudo de uma vez então não é uma hora e meia direto é 30 minutos para fazer a precificação depois mais 30 minutos para você colher as informações e aí mais alguns minutos para você fazer os ajustes e aí leva essa uma hora e meia mais ou menos para se analisar uma rodada beleza então é isso tamo junto se você gostou desse vídeo deixa o like se inscreve no canal deixa a sua opinião quanto sempre você gasta aí também seu feedback é muito bom saber suas experiências também e nos vemos no próximo vídeo